Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Bom galera, então eu vou estar trazendo aqui um vídeo, vou ver se consigo fazer o mais rápido possível aqui para não ser um vídeo grande, só um vídeo para estar dando uma ajuda aqui e também uma resposta lá para o Daniel Pereira que fez uma pergunta lá no canal. Obrigado aí Daniel por acompanhar o canal. Ele está perguntando aqui no Play Unino se ele roda o SimCity 4. Então eu respondi para ele que nunca experimentei, mas vi que roda sim. Daniel, caso você e mais alguém tiver alguma dúvida, tem um site que eu sempre deixo na descrição que é o INHQ, lá vocês pesquisam, fazem a pesquisa pelo game que vocês querem e vai ter informações de várias pessoas que fazem teste. Então eu vim aqui, está vendo? Ele está status aqui, gold, que geralmente quando está gold quer dizer que está rodando bacana. Platino, quer dizer mais ou menos. Tem também o silver, que roda com alguns bugs. Também tem o bronze e tem o garbage, que é lixo. Mas como aqui está gold, quer dizer que está rodando. Então eu vi aqui que está tendo alguns problemas para ter resolução. A resolução aqui para eles que sempre fosse em rodar 800 para 600. Então eu vou mostrar para vocês o que está rolando aqui, beleza? Então vamos lá aqui. Eu vou mostrar aqui rapidão, deixa eu puxar aqui. Eu vou estar utilizando o prefixo aqui do The Sims que eu fiz, um vídeo recente. Eu consegui aqui uma versão de OD do SimCity, para mim que está fazendo o teste aqui. Então eu vou mostrar rapidão aqui para vocês aqui. Está no meu desktop, games test, SimCity aqui, ó. De OD, tá? Ele já é um jogo meio antigo, tá galera? Então como não é um jogo que eu tenho interesse de ter aqui na minha casa, Então eu arrumei uma versão de OD para testar. Vocês curtem o jogo aí, Daniel. Se for o seu caso e gostar do jogo, não sei se você já tem, mas se não tiver, compre o jogo, ajude os desenvolvedores aí, tá legal? Vamos acelerar o vídeo aí. Bom pessoal, então já terminou aqui a instalação do jogo, tá? Aqui já dá para a gente já rodar aqui de uma vez, tá? Eu não vou fazer isso. Vamos vir aqui, vamos criar o atalho aqui rapidinho do SimCity aqui. Ó, a gente vai procurar aqui. Então atentem-se bem, tá? Vocês têm que ter esse desse SimCity aqui, o Deluxe, tá? Ele não roda aqui, vai rodar o outro aqui. Quer ver onde que está? Esse aqui, acho que está aqui. Esse aqui, ó. Nossa, eu estou cego. Então o SimCity, tá? A gente avança aqui, espera ele finalizar. Aqui é só cancelar, tá? Então aqui eu vou dar duas dicas aqui para o jogo do SimCity, tá? Primeiro, deixa eu mostrar para vocês. Clique aqui no íconezinho, no atalho do jogo, tá? Deixa eu deletar aqui, da minha vez de trabalho, eu não gosto. Vamos aqui abrir só para mostrar para vocês aqui, tá? Aqui está o jogo, tá? E se vocês vierem aqui dentro da pasta apps, está o executável, de onde que vai rodar o jogo, tá? Se vocês vierem uma pasta antes aqui, vocês vão ver que tem o language select, ok? O language setup. Então o que nós vamos fazer aqui? Vamos vir aqui, ó. Vamos rodar um arquivo dentro do prefixo, tá? E a gente tem que navegar manualmente lá, tá? Vamos lá aqui. Olha lá. Onde que está aqui? É, The Sims 4. Esse aqui é o Test Sims 4. D.O.D. E, olha lá, language setup. Vamos executar aqui. Espera um pouquinho que ele vai fazer a leitura do arquivo aí, ó. Olha aí, tem várias linguagens, tá vendo? A gente seleciona o português aqui. Bom, eu só não sei se ele é o português de Portugal ou o português do Brasil, tá? Como eu não cheguei a experimentar o jogo, então não sei. Bom, se a gente for rodar o jogo aqui, a gente vai ver aqui de cara. Aqui, quer ver? Onde que está aqui? E aqui, ó. Deixa eu estar rodando aqui. O Test Sims. Olha só o que acontece. O jogo, ele não aceita uma resolução muito alta, tá? Pelo fato do jogo ser antigo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Deixa eu iniciar o jogo aqui para ele não ter que fechar. Não, mas eu posso fechar aqui também. Não tem problema não. Eu não vou iniciar. Então, vocês vão fazer o seguinte. Vão vir aqui nas configurações do Play on Linux, tá? Vão clicar aqui em cima do ícone, tá? Não em cima do prefixo. Quando você clica aqui no ícone, vocês podem ver que aqui, tá vendo? Vai aparecer mais duas opções aqui, ó. Tá legal? Então, a gente vai vir aqui em argumentos, tá? Então, a gente vai colocar a seguinte sintaxe aqui para poder estar customizando a resolução. Então, vou digitar um custom resolution, dois pontos enable, tá? Espaço aqui vai dar um menos R minúsculo, tá? 1920 por 1080 e x 32 bits aqui que a gente vai pedir para rodar, tá? Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Então, é isso, tá? Então, ele vai colocar o símbolo de menos e custom resolution com as primeiras letras maiúsculas, tá? Tem que pôr o enable, o menos R na frente e 1920 por 1080, 32 bits, tá legal? Então, vamos lá fazer o teste aqui para ver o que vai acontecer aqui. A decimus 4 está selecionada, vamos aguardar. Olha só. Bom, lembrando que a imagem das cutscenes vão continuar com a mesma resolução, tá? Então, não vai alterar muita coisa, não. Ele vai fazer como se fosse um stretch na imagem para estar rodando aí. Olha aqui, ó. Já mudou o idioma aqui, tá vendo? Como vocês podem ver. Olha lá. Aqui eu não sei o que é. Olha lá, vai ser aqui em opções. Olha lá. Podemos ver que já está tudo aqui na resolução normal, tá? Aqui eu não sei qual a resolução que está marcada, tá? Mas já está 32 bits. Ele está rodando via hardware, tá? Teoricamente, com a minha placa de vídeo. Ok. Aqui a gente pode começar um tutorial aqui, ó. Eu não sei como é que é que faz essas paradas aqui. Não tem a mínima noção do que fazer aqui. Creio que ele deve estar carregando aqui. Mas eu creio que deve ser um City Skylines da vida aí, assim. Esse jogo. Deixa eu ver aqui. Está carregando ainda. Continuar. Deixa eu ver. Ah, está clicando no solzinho, no chapéuzinho. Nos bonequinhos. Meus sins? Que porra é essa? Vou ter que criar pessoas aqui também? Não é possível, né, velho? Continuar aqui, vai. Sim. Isso aqui é planície. Ah, vou criar uns barracos aqui. Vamos ver, então. Seleciona. Aí, o que mais ali? Criou a sua primeira zona residencial. Vamos continuar. Então, agora eu vou ter que pôr energia elétrica. Olha que massa, hein? Legal. Note que os símbolos indicam a falta de energia acima das ondas. Aham. O que mais que eu tenho que fazer aqui agora? Vou criar fábricas. Que porra é essa aqui? Como é que faz para descer aqui? Ah, um mouse aqui. Onde que tem? Aqui, ó. Ah, minha cidadezinha já está evoluindo lá. Eu já tenho carro lá rodando. Muito bem. Construí uma zona industrial. Agora eu vou ter que pôr avenidas. Ó, vou ter que interligar. Legal, cara. Eu tenho que interligar as cidades aqui. Massa. Hum, o que é isso aqui? Mais fábrica? Ah, tem que pôr voando o bagulho aqui tudo aqui, então, né? Ah, bem legal, cara. Ele é bem estilo City Skylines mesmo. Ah, muito bem. Agora eu vou no lugar para comer. Em breve você verá lojas, escritórios. Tá, e agora está me pedindo um mais aqui. O que é isso? Ah, aqui é um zoom. Para diminuir o zoom, clique em menos, né? Aham. Para movimentar a sua cidade na cidade. Para visão da cidade. Deixa o cursor em um ponto da sua cidade. O que é isso aqui? Pausar. Vai dar play. Hum, muito legal, cara. Ah, dá para me enviar as pessoinhas ali também. Mais, criar mais coisa aqui. O que é isso? Opa. O que é isso aqui? Não faço nem ideia. Muito bem. Ainda não é o maior produto de serviço. O nível de educação dos Sims que vivem nesse carro começar a aumentar lentamente. Então eles ainda são burros, né? fogo, prefeito. Ah, prefeito o que, velho? Que porra é essa? Ah, tem que criar os bombeiros agora aqui no bagulho. Ah, que legal. O que é isso? Ah, eu preciso comprar um carro. Ah, tá pegando fogo no bagulho aqui, velho. E agora? Como é que eu faço aqui? Agora, clique em um cursor para enviar os bombeiros. Ah, tá. E o bagulho tá pegando fogo no bagulho aqui no bagulho aqui no carrinho. E isso é agora. Quando preenche os cliques do concursor de enviar os bombeiros. Ih, não sei nem enviar o bombeiro. Ah, pelo amor de Deus. Vai sair do tutorial. Bom, galera. Então tá aí o tutorial aí. Daniel, tá aí. Obrigado pela dica aí. Tá aí o joguinho rodando. Faça bom proveito aí do jogo. Boa diversão para você aí no Linux, beleza? Vou ficando por aqui então. Obrigado aí. Um grande abraço. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.